Parece até notícia repetida, mas não é, viu? Um idoso de 62 anos, ele ficou ferido depois de cair em um buraco no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa tem os detalhes. Ó, Marcos, a gente tá dizendo aqui, parece história repetida, mas não é. Certamente você tem informação de um outro caso semelhante, porque eu me lembro de ter acontecido algo desse tipo recentemente. Bom dia, nós estamos bem no limite aqui, ó, 11h59. Eu vou falar, boa tarde pra você, Marcos. Oi, Nico, boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, esse idoso, né, de 62 anos, ele caminhava pela avenida Sanitária, no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, quando caiu em uma cratera de aproximadamente 4 metros, que foi provocada por uma erosão. Bombeiros foram acionados e o resgataram e levaram esse idoso para o Hospital Municipal de Fabriciano. Ele sofreu fratura em uma das pernas. E conforme você, né, bem adiantou, dois casos semelhantes aconteceram no início deste ano, aqui no Vale do Aço. Um deles no município de Ipatinga, mais precisamente no bairro Betânia. A TV Leste, inclusive, né, acompanhou este caso. Nós podemos, né, ver aí pelas imagens um idoso, né, de 71 anos. Ele cavou um buraco em sua própria residência porque ele teve um sonho. Um sonho de que encontraria em sua residência, debaixo da sua residência, ouro. Portanto, ele cavou esse buraco na sua residência, porém, ele descontrolou, né, durante as escavações e caiu nesse buraco que tinha 40 metros de altura, de profundidade. Os bombeiros, né, foram até a sua residência no Betânia, porém, né, devido à queda, ele sofreu várias fraturas pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. Agora, um outro caso também envolve um idoso. Esse idoso, ele tem 62 anos, 64 anos, do município de Santana do Paraíso. Ele caiu em um poço de aproximadamente 12 metros de profundidade. E ficou ali durante 12 horas, né, pedindo socorro para as pessoas que passavam ali pela BR-381. Foi na zona rural do município e, né, por meio de ajuda de populares, né, de motoristas que passavam ali pela rodovia, esse idoso conseguiu ser resgatado pelos bombeiros. Eu volto com você, Nilo. É, você fez o que a gente chama de jornalismo, né, aquela gíria que fala suitar, né, transforma até num verbo. Suitar, que é recontar, é um fato passado para reforçar uma notícia que você está trazendo no momento. Muito bem contados os casos por você aí. É, mas precisa a gente ter um pouquinho mais de atenção, especialmente os idosos aqui na nossa região, né, Marcos? Ah, porque numa queda dessa aí costuma ter um estrago terrível, né, é quebra ossos, né. A gente sabe que depois de uma certa idade os nossos ossos não colam tão facilmente, né. Imagina esse fêmur, que é o maior osso do corpo. Misericórdia. Ê, Marcos, não está fácil, não. Esse foi o mais emblemático daquele senhor que estava procurando ouro, né, dentro de casa, né. É, misericórdia. É.